E aí pessoal, beleza? Então, nesse módulo aqui, logo no começo fizemos o exercício de olhar uma matrícula de um imóvel e criar a poligonal dentro do QGIS. Agora vamos fazer basicamente o contrário, fazer o memorial descritivo automaticamente dentro do QGIS. Esse aqui é possível, esse que eu estou mostrando aqui na tela é um exemplo de memorial que eu encontrei no Google mesmo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aqui tem aquele PDF que eu disponibilizei no exercício do módulo 3, que aqui descreve o imóvel, tem os pontos, as coordenadas e tudo mais. E é importante avisar desde o começo que não existe um modelo definitivo que serve para todos os órgãos que você possa trabalhar, cartório, o que for. Então, é sempre interessante saber se o órgão que você quer trabalhar tem um modelo e se esse modelo que vamos disponibilizar aqui, ele vai atender, beleza? Mas eu creio que sim, ele tem diversas informações e para isso vamos fazer aqui do QGIS. Vamos aqui abrir o QGIS, beleza? Um projeto novo. Vou trabalhar com o SRC Cirgas 2000, vou utilizar a zona 24S mesmo, que já está aqui. Lembrando, como queremos trabalhar geralmente com imóveis, né? Então, é interessante trabalhar com um SRC projetado, não com o Cirgas 2000, que é em grau decimal. Só revisando aqui nossos conceitos, né? Porque a precisão vai ser maior, vamos trabalhar em metros, fica bem mais tranquilo. Então, beleza? Vou colocar aqui o nosso mapa de fundo. Só para nos localizarmos. E aqui, pessoal, eu já vou levar em consideração que você já sabe adicionar os pontos no mapa. Então, deixa eu avançar aqui para alguma região da zona 24S. Não vou me ater muito à questão de como importar os pontos, porque isso aqui a gente já viu nas aulas de Excel. Então, você sabe como importar os pontos, beleza? Então, digamos que os pontos forem importados e a poligonal do imóvel seja esse aqui. Eu encontrei aqui aleatoriamente. E eu vou disponibilizar o shapefile dessa camada aqui para que você faça também. Mas então, vamos criar aqui rapidinho uma camada. Rascunho. Vou chamar de poligonal exercício matrícula. Opa, perdão. Deu o enter antes do momento. Deu o ataque rapidinho. Tem que escolher o tipo da camada. Poligonal. Memorial descritivo. É do tipo polígono. O SRC do projeto. Beleza. Adicionei. Agora, com o modo de edição ativa, eu vou adicionar aqui o polígono. E, grossamente, pessoal, isso aqui é só para exercício. Então, eu vou fazer aqui o polígono. Mas, se você tiver os pontos, você utiliza os pontos do seu imóvel. Beleza. Finalizei aqui. Esse aqui vai ser o polígono que vamos trabalhar. Eu vou salvar. E agora, eu venho em complementos. Gerenciar, instalar complementos. E tem alguns complementos que a gente pode procurar. Aqui, eu procurei por memorial. Ele vai nos dar esses dois complementos. Que é o Azimuth e Distance Calculator. E o SPU Geo Memorial. Bom, os dois são brasileiros. Então, você pode testar os dois. Não tem nenhum problema. Eles são bem similares. Esse aqui, ele é mais novo. O SPU Geo Memorial. Ele é como se fosse uma versão modificada desse de cima. Ele mesmo fala aqui. E tem uma boa avaliação. E pelo que eu vi, ele está sendo recentemente atualizado. Esse aqui, do Azimuth. Ele faz um tempinho que ele não é atualizado. Mas está tudo ok com ele também. Enfim, eu vou testar aqui com os dois. Então, eu vou fechar aqui rapidinho. E eu venho aqui em complementos. Você baixa, claro. E vem em complementos. Eu vou aqui com ele, com o Azimuth e Distance Calculator. Clicar em calcular. Vai abrir essa janela. Primeira coisa que temos que fazer é clicar em Calcular Capa e Convergência. Rapidinho aqui. Ele fala que os arquivos serão gerados de acordo com a legislação brasileira. Mas você pode conferir o código depois, se quiser. Então, calcular capa e convergência. O que é que seria isso? Vamos voltar aqui. Eu vou abrir um site do Exército Brasileiro. Ele fala aqui sobre esse plugin, exatamente. E para criar o documento é necessário que sejam calculados a convergência meridiana e o fator capa para a conversão da coordenada base do polígono selecionado. Então, aquele polígono, ele vai ter o centróide dele. E vai ser calculado o capa e a convergência. Então, vou deixar esse link aqui também para você ler um pouco mais, para entender o que seria a convergência e esse capa, que é mais ou menos um índice de fator de escala, para calcular a distorção mesmo, porque realmente aquele ponto não está em cima do meridiano central. Então, é só um ajuste mesmo que tem que ser feito. Então, deixa eu voltar aqui para o QGIS. Bom, ele pede que eu informe a longitude e a latitude. Se eu tentar calcular aqui, ele vai dar um erro. Então, para isso, eu tenho que preencher isso aqui manualmente. E para isso, então, eu vou extrair o centróide dessa feição aqui, que é como ele falou, né? Que é o ponto de amarração, que o pessoal chama também. Mas, vou vir aqui, então, rapidinho. Inventor, geoprocessamento, perdão, geometrias, centróides. E aqui, eu vou executar. Beleza. Tenho aqui o centróide. Agora, eu vou extrair o X e o Y dele aqui. Mas, primeiramente, eu tenho que... Deixa eu confirmar aqui. Você vê que ele pede latitude e longitude. Então, ele quer em graus. Então, vou primeiramente reprojetar, porque se você visualizar aqui, ele está no CIRGIS 2000. Então, perdão, CIRGIS 2000, zona 24S. Então, vetor, gerenciar dados, reprojetar camada. Reprojetar o centróide aqui para o sistema CIRGIS 2000, EPSG 4674. Executar. Beleza. E agora, nessa camada aqui, reprojetado, eu vou abrir a tabela de atributos. Ativar o modo de adição. E eu vou abrir a calculadora de campo. Então, vamos lá. Eu vou tirar a latitude primeiro. E a latitude, aqui no nosso caso, seria o... Deixa eu encontrar aqui. Cifrão Y. Beleza. E aqui, vou apertar OK. Perdão. Coloco número inteiro, não. Número decimal. Vou colocar quatro casos de decimal. De precisão. E OK. E agora, eu vou colocar a longitude, com o novo campo. Número decimal real. Cifrão X. OK. Você entendeu por que eu coloquei o X e o Y? Não tem uma função que coloque latitude e longitude automaticamente. Mas, o QG reconhece dessa forma, o X, perdão, o X e o Y, como a latitude e longitude. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês. Só pra confirmar com vocês, ó. Latitude menos 11 e longitude menos 38. Então, volterá rapidinho aqui para o Circa 2000. E agora, com o mouse, você vê aqui no rodapé, o X tá menos 38 e alguma coisinha. E o Y, menos 11, que é exatamente o resultado que eu tive aqui. Beleza? Longitude e latitude, que foi o que eu utilizei. X e Y. Então, vou voltar aqui rapidinho, só pra não surgir nenhuma dúvida em relação a isso. Beleza? Então, agora eu tenho esse valor aqui de latitude, e eu vou no complemento, vou colar. Mesma coisa para... Vou digitar, então. Menos 38, 73, 24. Perdão, tem que colocar um zero aqui. Zero, três, oito, sete, três, dois, quatro. Beleza? E agora, você confere realmente se está tudo certo e clica em calcular. Beleza? Calculou tudo isso aqui. Eu vou copiar só pra salvar mesmo. Vou aqui abrir um bloco de notas. Dá pra salvar isso aqui. Tudo certinho. E agora, eu vou fechar. Fechar. E agora eu venho em calcular as imutis e distâncias. Ele avisa que deu um erro. E o que ele quer é que você selecione o quadro. Vou apertar aqui OK. Seleciono a minha poligonal. Seleciono a feição inteira. E agora, eu venho novamente e clico em calcular as imutis e distâncias. Beleza? Aqui, você pode informar a convergência meridiana. Então, você pode calcular. Clicando aqui em calcular. Você vê que vai mostrar aqui este praticamente o mesmo resultado. Uma pequena diferença aqui desse valor calculado pelo programa como a gente fez. Mas, então, você pode tanto copiar esse valor ou diretamente clicar em calcular a convergência baseado no centroid. Beleza? Aqui, você coloca o número de casas decimais das coordenadas. 2 ou 3. Eu vou colocar 3. E, automaticamente, ele já calcula. Se não tivesse clicado aqui, eu teria que calcular em... Clicar em calcular. Se eu colocar aqui para limpar, por exemplo. Eu clico aqui agora em calcular. E aqui, o prefixo dos vértices. Pode-se colocar ponto ou só P. Deve ser dessa forma. Beleza? Então, aqui, você visualiza que são 4 pontos. Você pode sempre identificar... Deixa eu voltar aqui para o QGIS. Tenta identificar colocando o mouse em cima para conferir qual ponto é qual. Mas ele funciona basicamente... O ponto mais ao norte será o ponto P0. Beleza? E ele segue o sentido horário. Então, P0, P1, P2, P3. Então, você pode até conferir depois. Mas, é isso mesmo. Tanto que você vê aqui a distância do P0, P1. Essa aqui, de 1.600. Você pode conferir aqui na calculadora. Mas, é exatamente isso. Você pode conferir posteriormente. Beleza? Então, você pode tanto conferir dessa forma. Ou, realmente, conferir aqui. Colocando o mouse em cima da coordenada. E conferindo aqui com o N e o E. Beleza? Feito isso. Os pontos aqui estão calculados. E você pode colocar aqui o confrontante. Realmente, quem trabalha com regularização fundiária de imóveis. Entende bem isso aqui. Eu confesso que eu não trabalho com regularização de imóveis. Então, tem alguns termos aqui. Principalmente, quando eu mostrar aqui daqui a pouco, eu não domino. Então, você coloca aqui qual é a confrontante. Como aqui tem no exemplo. Você pode ver aqui. Ele coloca aqui a estrada municipal. Um terreno com a matrícula dele. Tudo isso aqui tem um padrão. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o QGIS. Vou clicar aqui agora em salvar arquivos. E agora, vem toda aquela questão que você vai preencher todas as informações do imóvel. Então, eu vou colocar aqui tudo como teste. Só para a gente ver o resultado. E aqui, claro, você vai preencher. Tudo isso aqui foi aquele calculado automaticamente. Mas, como eu falei, você pode preencher aqui novamente. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui, o meridiano central, o capa, a convergência, o sistema de projeção, o datum. Tudo isso aqui, ele calculou naquela forma, mas também você pode preencher automaticamente. Bom. Aqui, você clica em diretório para salvar os arquivos. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vou salvar... Aqui. E vou clicar em criar arquivos. Beleza. Foram criados. Agora, eu vou aqui. E você vê que foram criados vários arquivos aqui. Esse aqui foram descalculados. Que foi criado, perdão. O selo. O analítico. E esse sintético. Ele criou aqui essa tabela. Beleza? Esse é o resultado que a gente consegue com este plugin. Mas, eu vou mostrar o outro. Que eu achei mais interessante. Aqui, que eu venho novamente em complementos. SPU Geo Memorial. Gerar memorial descritivos. Mesma, mesma, mesma operação. Eu vou clicar em calculador de azimuth e distâncias. Calcular automaticamente. E agora, já calculou. Mesma coisa, pessoal. Se quiser colocar o confrontante, você altera aqui. E agora, eu venho aqui em salvar arquivos. E aqui, novamente. Eu acho que é um pouco mais completo. Então, eu venho aqui e coloco... Tudo aqui, só para poder sair. Porque tudo é obrigatório. Tá, então vamos lá. Eu gosto de salvar como PDF. Mas, vou salvar aqui também como... Memorial descritivo ODT. Formato de texto, para que você possa editar. Pode portar como tabela. E também aquele sintético. Salvar também na área de trabalho. E vou criar arquivos. Beleza? É porque eu tenho um aqui aberto. Criar arquivos. Beleza. E este será o resultado final, pessoal. Diz os últimos três arquivos. O sintético será este. Bem similar com aquele, né? E... Um Excel com os pontos. E... O... 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 Memorial em... Dock. E... Em... PDF. É assim que fica o seu memorial ao final de tudo isso. Beleza? Então, aqui realmente você vai alterar o que você quiser. De acordo com... Ele manda preencher aqui. Então, o órgão que você vai trabalhar. O imóvel. O dado do responsável técnico. Claro que eu não me adentrei nisso. Mas, é dessa forma que você consegue criar memoriais descritivos. De forma automática aqui dentro do QGIS. E ficam realmente... Bem visualmente interessantes, né? Organizados. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Até a próxima aula.